Olá! Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que já é de casa, vamos pra mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre gratidão. Eu vou falar sobre o que está, sabe assim, transbordando de dentro de mim nesse momento. Eu costumo sempre falar sobre gratidão, nas fotos do Instagram, nas fotos do Facebook. Quando eu vou falar de Deus pra alguém, eu sempre falo que nós precisamos ser gratos ao Senhor. 13 de dezembro, e quando eu acordei essa manhã, o papai João tava se arrumando pra ir trabalhar. E ele estava com essa mesma blusa que eu tô. Quando eu olhei ele com essa blusa, eu não consegui, assim, não consigo dizer o que que eu senti. Eu só sei que, sabe assim, eu acordei e eu disse assim, olha o que que eu fiz por vocês. Ontem foi a nossa formatura, do Casados para Sempre. E nós conseguimos chegar até o final. Não foi fácil. Por que não foi fácil, Karine? Porque o inimigo, ele levanta várias barreiras. Pra que a família não esteja unida. Pra que a família não esteja fortalecida no Senhor. E esse curso, Casados para Sempre, ele mudou a nossa história. Ele mudou, assim, da água pro vinho. Foi uma etapa que nós passamos, que hoje começa uma nova história. Que hoje começa uma nova fase. O curso foi uma fase, como se você faz um estágio. E hoje nós começamos oficialmente uma nova etapa da nossa vida. E eu queria muito falar sobre isso pra você. Sobre como eu estou grata ao Senhor. Por tudo, por tudo que ele tem feito. Por tudo que ele tem preparado. Há muito tempo atrás, eu tinha o desejo de fazer esse curso. Mas o Isaías dizia que não queria, que não ia fazer, que não gostava de curso. Então eu esperei no Senhor. Eu nunca briguei por isso. Eu nunca reclamei por isso. Eu só sabia que um dia nós iríamos fazer. Deus iria abençoar. E nós iríamos conseguir. E ontem, quando nós contávamos o nosso testemunho. Assim, eu vi o papaizão, assim, tão alegre. Tão grata ao Senhor. E Deus me fazia lembrar sobre a perseverança. Eu perseverei calada, sozinha. Eu sabia que eu queria fazer esse curso. Eu sentia que ele precisava desse curso. Mas eu sabia que ele não queria. Então eu ia brigar com ele por isso. Eu ia reclamar por isso. Então eu... 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 Eu preciso fazer o vídeo. Preciso falar sobre a gratidão hoje e agora. Porque o meu coração tá transbordando de alegria, de gratidão. E eu lembrei de uma canção que eu compus há muito tempo. Há uns quatro anos atrás. A minha voz ainda tá de gripada. Mas eu vou tentar cantar um pedacinho dela. Quando não tinha ninguém ao meu lado. Tu estava lá. Quando eu chorei, tu me consolou. Quando me senti sozinho, tua voz me acalmou. Gratidão... Gratidão... Grato sou... O teu cuidado e tua misericórdia. O teu amor me alcançou. Gratidão... Grato sou... E em teus braços sou como criança. Mais que vencedor. Glória a Deus. É assim que eu me sinto hoje. Como criança nos braços do Pai. Aquele Pai que Ele cuida. Que Ele repreende. Que Ele coloca de cartigo muitas vezes. Mas aquele Pai que se alegra com a nossa alegria. Eu sinto o Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. Neste momento. Neste momento eu sinto muito forte. Que o Senhor Ele está aqui. E Ele também está aí com você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade. Mas eu quero te dizer que quando você começar a agradecer. O Senhor Ele vai abrir as portas. Ele vai reaprender todo o mal. Mas eu vou agradecer pelo que, irmã Karim? Agradeça pelo que você já tem. Agradeça pelas coisas que o Senhor já fez na sua vida. Agradeça pelo ar. Agradeça pelo sol. Agradeça pela água que você bebe. Pela comida que você come. O Senhor colocou no meu coração esse ano. De fazer o potinho de gratidão. Eu fiz um vídeo de algum youtuber. E eu peguei aquela ideia. Tu vê o tamanho do meu potinho. Como ele está colorido de gratidão. Nós vamos ter um vídeo só falando sobre ele. Eu vou ler tudo que a gente passou durante o ano. Então, eu decidi. Eu decidi. No começo do ano. Eu decidi agradecer. E nós estamos finalizando o ano. Com tantas bênçãos. Bênçãos materiais? Não. Bênçãos espirituais. Consegui concluir a PEC. Que era um sonho. Conseguimos fazer o casados para sempre. Que eu creio que abençoa a minha vida. E vai abençoar a tua vida também. Porque nós não iremos parar de falar sobre Deus no casamento. Deus está de acordo com o teu casamento. Deus está pronto a te abençoar. A fortalecer. A libertar. A transformar. A salvar. E levar para o céu. Ele quer que o teu casamento seja abençoado. Assim como ele abençoa o nosso. Mas você precisa ser grato. Ser grata. Agradeça. Lembre daquilo que tu tem hoje. Que ontem foi uma oração. Lembre de algo que o Senhor já te deu. E agradeça por isso. Para a gente terminar essa conversa. Eu vou ler um salmo. Que esse salmo. O Senhor tem falado comigo. Eu acho que eu já até li ele. Eu até li ele em outro vídeo. Mas eu preciso ler ele para você agora. É o salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Agradecerei ao Senhor o tempo todo. Adorarei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes. De alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, ele é sentinela. Ele guarda ao redor daqueles que o temem. E os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. É isso que eu quero para a tua vida. É isso que eu quero para a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Que ele te guarde. Que ele faça resplandecer sobre ti. A luz do seu rosto. E que haja paz na tua casa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Até o nosso próximo vídeo. A paz do Senhor.